Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa lei, vossa palavra. É esta parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim, vale mais do que milhões em ouro e em prata. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa lei, vossa palavra. Vossa palavra, vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Vem a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa lei, vossa palavra. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso, eu sigo bem direito às vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa lei, vossa palavra. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, vossa palavra, vossa palavra, o revela, se me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra.